Eu vi que você estava tecendo elogios mil ao futebol que você assistiu hoje, foi tão de altíssimo nível assim? Qual? Estava lá tweetando, negócio de, ah, tô vendo aqui, ah, o Klopp e o Guardiola, tem que ganhar tudo. Não, teve a vitória do Liverpool hoje, que manteve o Liverpool na briga do Campeonato Inglês. Não foi um grande jogo, não, até porque o Liverpool jogou contigo em quase todo reserva, né? Mas foi, o trabalho é muito foda, Everton. 61 jogos na temporada, 3 derrotas, finalista da Champions, campeão da Copa da Liga, campeão da Copa da Inglaterra e na última rodada tem chance de ser campeão inglês. Quem é melhor, Klopp ou o Guardiola? Aliás, quem é melhor ou quem está melhor? Eu acho o nível muito parecido, Everton, sinceramente. Fernando Diniz. A grande questão é que eu acho que o Guardiola é um grande revolucionário, né? O Guardiola mudou o futebol, né? O Klopp é um baita técnico, mas o Guardiola mudou o futebol, né? O futebol é outro depois do Guardiola, como treinador. Muito time... O jogo mudou muito por causa do Guardiola, muito influenciado pelas ideias do Guardiola, mas o Klopp é um baita treinador. Os times do Klopp são mais baratos que os do Guardiola, né? Ah, mais ou menos, né? O Liverpool gasta muito dinheiro também. Muito. Muito dinheiro. Eu estou até curioso, depois eu vou buscar aqui. O Manchester City provavelmente tem um elenco que custou mais, mas acho que a diferença não é tão significante assim, não. E estilo? Qual que você gosta mais? Eu gosto muito do Guardiola, né? Eu não consigo torcer contra, eu torço para ele ganhar tudo. Você também, Gomis? Você gosta mais dele? É. Gosto bastante, Évito, mas eu sou muito fã do Klopp também. Eu acho que o Klopp... O Gris falou sobre revolucionar o futebol, né? Trouxe aí alguns elementos que talvez não eram muito vistos, não eram muito vistos em outros times, né? Mas atualmente eu gosto de assistir mais ao Liverpool do que ao Manchester City, né? Eu acho que é um jogo tão agressivo quanto, né? Tenho gostado bastante do Liverpool, mas é difícil escolher. Acho que nunca estarei numa situação de ter de escolher um ou outro. Mas atualmente eu prefiro os jogos do Liverpool do que o do Manchester City. Por que você gosta mais do Liverpool atualmente? Eu acho ele mais agressivo. Acho ele mais agressivo. O City é meio tic-tac, é que te incomoda isso? Não. O Barcelona do Guardiola, né? Que talvez tenha sido o grande trabalho dele, apesar de ter ido muito bem também no Bayern Munique, faz um excelente trabalho no Manchester City, né? Só não ganhou a Champions League, mas chegou a semifinal esse ano, foi finalista no ano passado. Aquele jogo mais posicional, né? Um pouco mais paciente na construção ali das jogadas. Eu acho que o do Klopp é mais agressivo, né? Chega mais rápido na área do adversário, pressiona muito. Não que o City também não faça isso, mas tenho gostado atualmente mais do Liverpool do que do City. Não porque o Liverpool chegou na final e o Manchester City, não. Eu acho que é um jogo mais... Eu acho que a agressividade do Liverpool me chama muita atenção como ele consegue, ano após ano, não fazer que isso não se perca ao longo das temporadas. Porque se você olha para a base ali dos jogadores, né? O Trent Alexander é o lateral já há algum tempo. O Robertson pela esquerda já é o lateral há algum tempo. O meio campo já tem o Fabinho ali há algum tempo. Chegou o Thiago aí na última temporada, né? Mas o trio de ataque ali era Salah, Firmino e o Mané. Agora está jogando mais o Diogo Jota. O Firmino passa aí por alguns problemas de lesão, né? Chegou o Luiz Dias, o atacante colombiano que encaixou muito bem, né? Mas é um time que não perde a identidade e ganhando, né? Porque geralmente quando os times empilham títulos, né? Perde um pouquinho da fome ali, né? Os jogadores dão aquela acomodada, né? E parece que ele consegue fazer com que esses caras cheguem a bater recordes atrás de recordes e para fazer isso não deve ser muito fácil não. A questão é que o nível de exigência é muito alto, cara. Você vê, eles vão perder o campeonato inglês com três derrotas. Ou não, né? Muito provavelmente, assim. Muito provavelmente vão perder o campeonato inglês com três derrotas. No ano passado foi a mesma coisa também. Foi muito apertado, decidido no final. E assim, por detalhe de dois times que perderam muito pouco ponto ao longo do campeonato. São times que raramente tropeçam. No campeonato inglês que é fortíssimo, é um campeonato duríssimo. E eles raramente tropeçam, cara. É nível de concentração lá no talo por 60 e tantos jogos na temporada. E aí entra a questão do calendário, né? Você vê, o Liverpool jogou todos os jogos possíveis nessa temporada e vai terminar com 63 jogos. Aqui em qualquer time que avança um pouquinho mais na qualquer competição e bate 70 jogos no ano.